Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro e eu estou hoje aqui para tratar da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a confiança. Mas antes disso eu queria pedir a sua ajuda. E a sua ajuda é muito simples, basta um clique. O clique é inscrever-se abaixo como assinante da nossa cadeia e tocar o sininho. Com isso você estará fazendo uma grande ajuda para a difusão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Porque se fizer isto aumenta a nossa capacidade de ser mais facilmente reconhecida e pesquisada e encontrada na nossa página de internet, nas pesquisas da Google. E portanto é uma coisa muito simples, mas tem uma grande vantagem para você também. E a vantagem é a seguinte, você com isso terá uma oração especial. Seu nome será incluído nas intenções das orações feitas pelos nossos voluntários, que rezam todos os dias das seis da manhã até as seis da tarde, até as seis da manhã do dia seguinte, o terço. Isso corresponde a 18 mil terços rezados por suas intenções. É uma pequena clique, é um pequeno esforço e é também uma grande ajuda, mas é também um grande benefício para você. Sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a confiança, desde logo é muito importante notar que no Evangelho nosso Senhor fala muito de confiança. Ele diz aos apóstolos, confiança, eu venci o mundo. Confiança, tua fé te salvou. A palavra confiança está continuamente nos lábios do nosso Jesus Cristo. Isso é um ensinamento que nos leva a ter sempre claro de que nós devemos ter confiança. O que é a confiança? A confiança, no sentido comum, todo mundo sabe. É, eu confio no meu amigo, eu confio nos meus pais. Ou eu não confio no meu amigo, eu desconfio dele. Quer dizer, eu não tenho aquela entrega da minha vontade, das minhas preocupações a certa pessoa. No caso de Deus, a confiança é aquela entrega, aquele abandono ilimitado à providência divina. O que acontece conosco, se o nosso Senhor disse no Evangelho que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, sem que o Deus Padre tenha conhecimento, tudo que acontece conosco está sendo acompanhado diretamente e visto diretamente, pessoalmente, por Deus nosso Senhor, por Deus Criador. Então, nós devemos ter uma confiança ilimitada na providência divina e na misericórdia divina. Não é só uma confiança cega, não é uma confiança irracional, não. É uma confiança irracional. Deus nosso Criador, Ele nos pede que sejamos confiantes com Ele. E Ele fica alegre, contente, acolhedor. Ele quer que nós tenhamos confiança, assim como um filho. O filho que não tem confiança nos pais, alguma coisa não vai bem. Então, é preciso desenvolver isto. E essa é uma virtude. Não é apenas um esforço intelectual, um esforço de vontade. É também uma virtude. Quer dizer, tem que vir uma ajuda do céu. Para que se entenda bem o que é a confiança em Deus, a entrega em Deus, a confiança na providência, eu vi recentemente algumas estatísticas que me deixaram extremamente preocupado. E pelo aspecto catastrófico dessas estatísticas, se vê o que é o valor da confiança em Deus. Na França, por exemplo, existe suicídios como segunda causa de mortalidade, depois de mortalidade violenta, depois dos acidentes de trânsito. Existe atualmente na França em torno de 9 mil suicídios por ano. Enquanto a acidentes de trânsito, existem apenas 3 mil, 3 mil e 500. Três vezes mais suicídios do que mortes por trânsito. Mas como é possível isso? Foi criado, inclusive, pelo governo, um departamento de prevenção ao suicídio. Nos prontos-socorros, existe um setor só para atender a pessoas que fazem tentativa de suicídio. Por ano, são mais de 80 mil tentativas de suicídio por ano. Isso num país que é cristão, ou que tem muito de cristão. Já não falo dos países como o Japão, que é pagão, e onde todo mundo sabe desde muito tempo que o suicídio é uma coisa muito comum. Mas na França, mas isso também é assim na Colômbia. Eu estive recentemente com um amigo colombiano, que me disse que na juventude colombiana, quer dizer, até 16 anos, a primeira causa de mortes é o suicídio. Então, eu não sei, não conheço as estatísticas, porque aqui no Brasil não existe tantas informações quanto nos países europeus, mas se esse fenômeno ainda não chegou aqui, está chegando. O que é isso? A falta de confiança na providência, a falta de confiança no sobrenatural, a falta de confiança no Sagrado Coração de Jesus. Aqui está, meu amigo, e aqui está você que está ouvindo esse vídeo. Guarde essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Confiança. Existe até uma ejaculatória ao Sagrado Coração de Jesus, que deveria estar sempre nas nossas cabeças. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Então, fica aqui um primeiro comentário sobre a virtude da confiança. Vamos pedir ao Sagrado Coração de Jesus a confiança. Essa confiança nós precisamos em duas situações da vida, para falar apenas de duas. Todo mundo passa por tempestades. Essas tempestades são de duas formas. Uma tempestade externa, com os problemas da vida, que também nos desestabilizam, nos produzem dificuldades, mas também aquelas tempestades internas. Internas, onde tudo fica escuro, onde as pessoas a quem a gente tinha esperança, a quem a gente tinha confiança, decepcionam. E, então, nesses momentos, vamos pedir ao Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. É bom ver isto. Na ejaculatória, não diz apenas Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Não. Diz, eu confio e espero em vós. Quer dizer, o socorro vindo do Sagrado Coração de Jesus está garantido. Então, antes de terminar, eu quero só lembrar também o seguinte. Vamos pedir a Sagraça. Como? Existe a missa de pedidos do Sagrado Coração de Jesus, que é celebrada todas as sextas-feiras por aqueles que colocarem as suas intenções. Ligue agora. Nós temos um número gratuito 0800-608-2126. Repito, 0800-608-2126. Essa ligação é gratuita. Você pode inscrever-se nas intenções dessa missa. São 50 ou mais 50, mais de 50 missas por ano. Cada momento que você está aflito, cada momento que você tem uma dificuldade, que você sente que é preciso a ajuda do Sagrado Coração de Jesus, peça. Pedir e receberei isso. Eis aqui o meu conselho de hoje. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Música 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 Amém.